Esse é o nosso quinto episódio para o aquecimento do lado produtivo class. E nesse episódio eu vou falar com você sobre três erros principais que as pessoas costumam cometer ao despertar o lado produtivo. Mas antes da gente ir para o episódio direto, para mais esse episódio inédito, eu tenho um convite para poder te fazer, que é o lado produtivo class, que é o nosso evento de gestão do tempo, é online, é gratuito e vai acontecer nos dias 29, 31 de julho e 1 de agosto, às meio-dia e três, horário de Brasília. Nesse evento eu vou compartilhar com você os primeiros passos para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Se esse tipo de proposta é relevante para você, faz sentido para você, eu te convido a você se inscrever clicando no link na descrição desse episódio ou no link fixado no topo dos comentários. Se inscreva. Ao você se inscrever, eu também convido você a entrar no canal no WhatsApp, que é solicitado lá também. Por que entrar no canal no WhatsApp? Para você ser notificado quando nós tivermos novos episódios aqui do aquecimento do lado produtivo class, que vai acontecer durante essas semanas de aquecimento para, que precede o nosso grande evento, que é o lado produtivo class. Então, clica no link próximo desse vídeo e se inscreva. Eu te vejo lá. Mas voltando aqui então para o aquecimento do lado produtivo class, esse nosso episódio de hoje, existem alguns erros que eu percebo que são comuns, que são principais que as pessoas cometem na hora de despertar o lado produtivo delas. E você compreender esses erros é importante para a sua jornada, para você não cometê-los. Então, vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast, podcast não, né? Do aquecimento do lado produtivo class. Então, vem comigo. Gente, muito prazer. Você que está chegando agora, você que não me conhece. Meu nome é Vitor Pouto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo. E aqui no Aquecimento Lado Produtivo Class, eu compartilho com você exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado Produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o nosso tema de hoje é sobre os erros. Os três principais erros que as pessoas cometem na hora de despertar o lado produtivo delas. Talvez você que esteja nessa jornada, você vai se simpatizar com alguns desses erros. Talvez você vai falar, olha, eu já cometi esse erro na minha jornada. E qual que é o intuito, né? Qual que é o propósito de fazer esse tipo de episódio? O intuito de fazer esse tipo de episódio é justamente para ajudar você a refletir sobre esses erros para que você não cometa eles na sua jornada, nessa sua trajetória aí. Então, quando você tem clareza, quando você tem consciência sobre esses erros, você tem a oportunidade de contornar esses erros. de não cometê-los, não na sua jornada. E, consequentemente, você vai conseguir ter mais tempo. Mais tempo. Enquanto as pessoas estão cometendo erros, ou vão tentar consertar o erro, você está ganhando tempo. Mas é importante você compreender esses erros. Gente, são erros simples. São erros simples, muito simples. E eu já te falo, esses erros que eu vou compartilhar aqui com você não são erros específicos de pessoas que estão na jornada do lado produtivo. Mas as pessoas que estão na jornada, para despertar o lado produtivo delas, cometem esses erros. Mas esses erros que eu vou compartilhar, esses erros principais que eu vou compartilhar com você, são erros que pessoas que estão em busca de atingir um objetivo, elas cometem na jornada delas. Então, vamos lá. Qual que é esses primeiros erros? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro erro da nossa jornada? Então, pegue um caderno, pegue uma garrafa de água, para você poder anotar o primeiro erro. O primeiro erro que as pessoas cometem é o erro delas não terem constância com aquilo que elas vão aplicar na vida delas. Então, por exemplo, você entra na minha metodologia, você estuda a minha metodologia, você faz anotações da minha metodologia, igual você entra aqui nos episódios, você assiste, você baixa para escutar no carro, você tem um caderno escrito lá do produtivo e você faz anotações. E você, de vez em quando, você aplica alguma técnica, você aplica alguma estratégia que é ensinada, mas você não tem constância. E o que seria constância? Constância é você fazer algo todos os dias. Constância é você ter a disciplina de fazer algo todos os dias. Então, é interessante, né? A pessoa compra a metodologia, a pessoa assiste a metodologia, a pessoa, ela coloca em prática uma vez e não coloca em prática todos os dias de forma constante. Como é que ela vai ser eficiente? Como é que ela vai melhorar a eficiência dela? Porque, por exemplo, atividade física não é só fazer uma vez, para a pessoa que quer ganhar massa muscular, ela precisa fazer de forma constante. É claro que existem dias que o músculo precisa descansar, mas a constância é importante. A mesma coisa a pessoa que quer emagrecer. As ações que ela precisa realizar, que vão levar ela em busca daquele objetivo, essas ações precisam ser realizadas de forma constante. Então, a pessoa é boa para começar algo, mas ela não é boa para dar continuidade daquilo que ela quer. E a constância, se a pessoa tiver uma metodologia, se ela tiver clareza daquilo que ela quer e seguir a metodologia, o que é mais importante naquele momento é a constância. Ou seja, a pessoa fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito todos os dias de forma constante. Então, no caso da pessoa que quer despertar o lado produtivo dela, ou seja, a pessoa que quer usar o tempo a favor dela, não é ela colocar em prática apenas uma vez o protocolo de priorização. Ela coloca em prática o protocolo de priorização todos os dias. Pelo menos todos os dias que for sugerido. Então, por exemplo, se é sugerido a pessoa fazer um planejamento semanal toda semana, faça o planejamento semanal toda semana. Se é sugerido a pessoa preencher a agenda à noite antes de dormir, preencha a agenda à noite antes de dormir. Todos os dias. Se é sugerido conforme a sua realidade, a leitura de um livro, leia o livro. Eu estou falando do lado produtivo porque é só assim que você vai mudar a forma com que você se relaciona com o tempo. A forma com que você gerencia o seu tempo. E é com o lado produtivo, mas também é com o emagrecimento. Mas também é na hora de investir o seu dinheiro. Mas também é na hora de criar um negócio. Também é na hora de acordar cedo. É com a academia. É para aprender um novo idioma. É para desenvolver alguma habilidade. Não é só um dia. É todos os dias. É a constância. É o trabalho mútuo. Então você faz hoje, mas faz amanhã também. Então a proposta aqui, como é que eu faço para ter constância? Começa pouco. Se você me perguntar como é que eu faço para ter constância, começa devagar. Se você quer ter constância, começa devagar. Um passo de cada vez. Então, por exemplo, caminhei cinco minutos hoje. Caminha cinco minutos amanhã. Entendeu? No caso da pessoa que quer despertar o lado produtivo dela, Vitor, tive acesso ao protocolo de priorização. Ótimo. Você teve acesso à metodologia? Então vai lá. Assiste a primeira aula. Entendeu? Assiste a primeira aula. Ou eu comprei o livro lá do produtivo. Leia. Leia o primeiro capítulo. Depois leia o segundo capítulo. Comprei a metodologia. Assiste. Assistiu. Pega e coloca em prática o que foi ensinado. Coloca em prática o que foi ensinado. Passo a passo. Pega o protocolo 1. Foco no protocolo 1 de colocar em prática os exercícios do protocolo 1. Vai pra primeira regra. Coloca em prática a primeira regra. Depois coloca em prática a segunda regra. Depois a terceira regra. Entendeu? Um passo de cada vez. Aí no dia seguinte, você pode se programar quanto tempo você quer estudar o protocolo de priorização. Então, vamos supor que você quer estudar 10 minutos. Coloca 10 minutos hoje. 10 minutos amanhã. Então, assim, dar um pequeno passo hoje já é um passo. Porque ontem a pessoa não fez. Hoje ela já fez. Então, se a pessoa tem 5 minutos pra poder colocar o protocolo de priorização em prática, são 5 minutos. Então, ela já assiste. Mas assistir só não é o bastante. Você tem que colocar em prática. E colocar em prática de forma constante. Todos os dias. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então, hoje você coloca em prática uma regra. Amanhã você coloca outra. Muitas vezes a pessoa... Ah, eu tenho que ler um livro tudo de uma vez. Eu tenho que assistir o curso tudo de uma vez. Não. Não tem que ser assim, dessa forma tão radical. O mais importante aqui é a prática constante. A sabedoria, ela vem com teoria, mas principalmente com a prática. Sabedoria é você alinhar a teoria, ou seja, o que você sabe, com a prática. Você fazer aquilo, você executar aquilo que você aprendeu, colocar em prática. Mas essa sabedoria, ela só vem de fato quando você faz isso de forma constante. Você faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso depois de amanhã. E você percebe que é tão transformador esse progresso, mesmo que seja devagar, que você quer continuar fazendo. E quando você percebe, você melhorou sua relação com o tempo. Quando você percebe, você já tem agenda. Quando você percebe, você tem prioridades. Quando você percebe, você realiza uma tarefa. E você comemora essa tarefa e isso te motiva a realizar outra tarefa. Quando você percebe, você está mais organizado e você consegue encontrar com facilidade o que você procura. Então, você vai tendo resultados de forma progressiva e gradativa. E você vai dando um passo em direção à meta que você quer atingir. E assim você desperta o seu lado produtivo. Mas, não de uma vez. Mas, sim, você dando um passo de cada vez em direção ao que você quer. Às vezes, as pessoas falam de procrastinação. O fato de nós adiarmos aquilo que é importante para nós. E a constância é difícil porque há de um lado a procrastinação. Então, quando a pessoa às vezes vê, olha, se eu vou assistir um curso, um protocolo de priorização, eu tenho que assistir a metodologia inteira. Não, você não tem que assistir a metodologia inteira. Tá? Tem pessoas que preferem assistir a metodologia inteira. Mas, não necessariamente seja para você. Para a sua realidade. Talvez para você, seja você assistir uma aula. E depois, você coloca em prática. Então, assim, muitas vezes a pessoa começa algo por empolgação, gente. Como a pessoa está super empolgada, aí ela compra algo novo. Ela entra, inicia um projeto novo. Mas, ela não dá continuidade àquilo que ela começa. Ela faz hoje, na semana que vem. Ela faz de novo. Na outra, ela não faz. E aí, ela pergunta. Ah, por que eu não tenho resultado? Aí, ela fala assim. Aí, a pessoa pergunta. Por que ela não tem resultado? Será que ela fez a parte dela? E outra coisa, né? É uma questão de prioridade. Também, essa questão da pessoa manter constância no que ela precisa fazer. Então, no nosso caso aqui, a constância é a pessoa priorizar, colocar em prática o protocolo de priorização. Então, a pessoa fala, olha só, olha só, ela está fazendo um curso de gestão do tempo para ajudar ela a ter tempo. Para isso, é recomendado que ela coloque em prática de forma constante para ela começar a perceber uma diferença. Porque não é só assistir as aulas. Ela tem que aplicar. O conhecimento, ele é tão importante quanto a ação. A ação, ela não é mais importante que o conhecimento. E o conhecimento também não é mais importante do que a ação. Agora, os dois em conjunto, os dois se complementam. Se eu tenho conhecimento e eu não coloco esse conhecimento em prática, é só um conhecimento. Agora, se eu faço, eu faço, eu faço. Sem conhecimento. Sem uma teoria para me apoiar sobre o que eu estou fazendo. É difícil ter o progresso também. Ou seja, é muita energia sendo direcionada para um lugar que eu não sei onde. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho a base para poder entrar em ação. Então, o problema maior que eu vejo é... Eu vejo dos dois lados. Só que o problema maior hoje em dia não é a falta de conhecimento. É a falta de colocar em prática. E colocar em prática de forma constante, todos os dias. Um passo de cada vez. Hoje eu assisto uma aula. Hoje eu coloco em prática uma regra. Amanhã eu coloco em prática outra regra. Depois eu coloco outra regra. Quando eu perceber... Eu já coloquei um protocolo inteiro. Já fiz um exercício inteiro. Já coloquei em prática um exercício inteiro. Quando eu perceber, eu já sou uma pessoa mais organizada. Quando eu perceber, eu já sou uma pessoa que tem mais energia. Quando eu perceber, eu já sou uma pessoa que tem mais clareza sobre o que eu quero e o que eu preciso fazer. Quando eu perceber, eu tenho mais foco. E mais produtividade. E quando a pessoa, ela começa a ter consciência do progresso dela, é aí que ela se motiva mais a querer fazer. É igual fazer curso de inglês. A pessoa começa a fazer e aí ela percebe que ela está aprendendo algumas palavras. Que ela está aprendendo a pronunciar frases. Que ela está aprendendo algo novo. Aquilo motiva ela a querer continuar aprendendo. Então é muito importante. Então o primeiro erro que as pessoas cometem na hora de despertar o lado produtivo delas, elas não terem constância. As pessoas às vezes até acertam de terem a metodologia, protocolo de priorização. Elas até estudam a metodologia, elas até assistem a aula, só que elas não colocam em prática de forma constante. Elas podem até colocar em prática, mas uma vez ou outra não é eficiente. Colocar em prática hoje, aí amanhã eu não coloco, aí depois de amanhã eu não coloco, depois semana que vem eu coloco em prática, eu fico duas semanas sem assistir, sem aplicar. Então assim, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a constância. A jornada, ela é mais importante do que o destino. Eu não disse que o destino não é importante, o destino é importante. Mas mais importante do que o destino, do que a chegada, é a jornada. Porque a pessoa, ela se transforma, é na jornada. É na jornada que a pessoa se torna melhor, porque ela tem que lidar com os desafios, com os obstáculos. E aí ela vai percebendo o quão forte ela é ao longo da jornada. Então quando ela chega lá no resultado que ela quer, ela já é uma pessoa completamente diferente. Então o nosso primeiro erro, o primeiro erro principal na hora de despertar o lado produtivo que as pessoas cometem é elas não terem constância com a aplicação da metodologia. Mas nós temos o nosso segundo erro. O segundo erro que as pessoas cometem na hora de despertar o lado produtivo delas ou seja, o segundo erro que as pessoas cometem na hora de usar o tempo a favor delas é a pessoa não seguir uma metodologia ou não ter uma metodologia. E aqui a gente tem dois perfis de pessoa. Tem aquela pessoa que ela não tem uma metodologia. Eu não tenho uma metodologia. Eu vivo a vida e... Agora, a gente tem também a pessoa que não segue apenas uma metodologia. Ela até tem uma metodologia, só que ela segue essa metodologia, segue outra e segue outra e coloca uma ideia que ela viu num livro e isso também não é eficiente. Então, falando primeiro da pessoa que não tem uma metodologia. Se você não tem uma metodologia, o primeiro passo é você ter uma metodologia. No caso do lado produtivo, a metodologia que gera o lado produtivo, a metodologia capaz de despertar o seu lado produtivo é o protocolo de priorização. Existem outras propostas, outras perspectivas para as pessoas que querem ter mais produtividade, mas o protocolo de priorização é uma proposta diferente. Então, essa é a metodologia. Então, essa é a metodologia. A gente procura produzir um conteúdo de valor para aquele que está assistindo. Então, se você colocar em prática, com certeza você vai ver uma melhora na forma como você gerencia o seu tempo. Só que o problema é que é o seguinte, não é estruturado o conteúdo que a gente disponibiliza. É um conteúdo desestruturado. Ou seja, em um dia do episódio eu falo sobre energia. Outro dia eu falo sobre os benefícios de você ter um bom gerenciamento do tempo. Outro dia eu falo sobre foco. Então, assim, cada dia eu falo sobre um assunto diferente. Então, na metodologia você tem um passo a passo detalhado. Para você poder ir para o módulo 2, você primeiro tem que passar pelo módulo 1. Para você poder ir para a aula 2 do módulo 1, você tem que primeiro passar pela aula 1. E aí você compreende por que você fez determinada coisa. Por que determinada regra precisa ser colocada em prática. Então, você tem essa clareza, você tem um conjunto de informações muito relevante. E a mesma coisa é com outras áreas que você vai estudar. Não é só com a área do gestão do tempo. Com outras áreas que você for estudar, você também vai precisar seguir a metodologia. Você também vai precisar colocar em prática. Aquilo que você está estudando. Aquilo que você está... Então, você vai precisar seguir uma metodologia. Então, você vai precisar ter... Agora, além disso, o problema que eu havia mencionado. Tem pessoas que querem seguir várias metodologias ao mesmo tempo. E o problema de seguir várias metodologias ao mesmo tempo é... O problema de seguir várias metodologias ao mesmo tempo é... Você não ter foco. Porque cada metodologia vai trazer uma proposta diferente. Uma forma de fazer diferente. Então, a pessoa acaba se sentindo confusa. Será que eu faço isso que foi proposto pela metodologia A? Ou será que eu uso essa técnica que foi proposta pela metodologia B? E a pessoa se sente perdida e confusa. E ela acaba procrastinando. Então, siga a metodologia. Escolha a metodologia. E siga somente aquela metodologia. E por falar nisso, a gente tem um terceiro erro. E o terceiro erro é não colocar em prática aquilo que a pessoa aprendeu. Tá, Vitor, mas peraí. Você falou sobre a pessoa não ter constância, que é um erro. Sim, o erro é a pessoa não ter constância. Eu falei também sobre o erro da pessoa não ter uma metodologia. Ou seguir várias metodologias. E esses são erros. Só que esse erro aqui que eu estou trazendo, que é o nosso terceiro erro que a pessoa comete na hora de despertar o lado produtivo dela, é a pessoa não colocar em prática. Então, é o seguinte, a pessoa tem acesso à metodologia, ela assiste às aulas, ela lê o material PDF, ela faz anotações, ela reassiste à aula, ela pensa como que aquele princípio, aquela regra, aquele protocolo seria aplicado na vida dela, só que ela não coloca aquilo em prática. Como ela não coloca aquilo em prática, consequentemente, como ela não coloca aquilo em prática, consequentemente, ela não consegue despertar o lado produtivo dela. Então, sim, estudar é importante. Fazer resumos das aulas é importante. Ler o livro é importante. Só que você tem que colocar em prática. Colocar em prática de forma constante. Um passo de cada vez, faça um exercício, faça outro. Enfim, são três erros básicos, gente. E não é somente com a pessoa que quer despertar o lado produtivo. A pessoa que vai assistir em idiomas, também. A pessoa que quer emagrecer, também. Ela vai assistir a aula, ela vai fazer o resumo. Na hora de fazer o exercício, realmente na prática, ela não faz. Então, é importante você pensar com carinho nesses erros que eu compartilhei com você. Ver se você comete algum desses erros. Então, o que eu estou propondo aqui é foco e disciplina, gente. Desses dois erros, para você evitar eles, foco e disciplina. É você pegar uma disciplina só, foco é uma coisa só, você focar nessa metodologia que você escolheu só nela, e depois disciplina. Você colocar em prática todos os dias o que você tem aprendido nela. Todos os dias. Porque, às vezes, a pessoa também fala, ah, será que isso funciona? Será que isso não funciona? Coloque em prática primeiro. Só que coloque em prática de forma constante. Porque se a pessoa fizer um dia ou outro, ela vai achar que o problema é metodologia. Quando, na verdade, o problema é ela que não colocou em prática de forma constante. Então, a constância é importante. Então, disciplina e foco. Foco na metodologia que você está utilizando e foco na disciplina na hora de colocar em prática os conhecimentos. Gente, esse foi o nosso episódio aqui do aquecimento, não é um podcast, tá? Não deixa de ser um podcast também, mas é mais voltado aqui para o aquecimento, para o lado produtivo. Convido você a clicar no link na descrição ou no topo dos comentários para você poder se inscrever para esse nosso evento de gestão do tempo. E eu vejo vocês do outro lado. Meu nome é Vitor Couto e esse é o aquecimento lá do produtivo class. e esse é o aquecimento. E aí